Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho, tá certo? De 2020, tá bom? Quando vocês acordaram? Vocês já falaram bom dia para o sol? Já? Quem deu bom dia para o sol hoje? Olhou da janela, como é que está o dia hoje? Se o sol está alegre, tá? O sol está sempre alegre, tá bom? Vamos fazer a oraçãozinha da manhã? Junta as mãozinhas e fecha os olhinhos para falar com o papai do céu. Senhor, nesse dia que amanhece, venho te pedir a paz, a força e a sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Meu anjo da guarda, meu bom protetor, guardai minha alma para o nosso Senhor. Amém. Certo? E depois da nossa oração, a tia Cleide quer dar um bom dia para o Bernardo. Bom dia, Bernardo. Tudo bem, bebê? Lindo. A tia também quer dar um bom dia para a Lohane Maria, que a tia Cleide está morrendo de saudade dela. Está com muita saudade, viu, Lohane? Um bom dia para o Arthur Miguel. A tia também está com saudade daqueles cabelos bem suados mesmo, né, Miguel? Quando está correndo aquele cabelo todo lindo. Um bom dia para a Ana Sara. Um bom dia para o Caleb. Né, Caleb? Deixa eu ver ele soltando pipa, gente. O Caleb com o pai dele. Achei muito legal, viu, Caleb? Bom dia para a Anaís. Deixa eu ver também que está sentindo a sua falta, tá? Anaís no grupo. Bom dia para a Maria Isabele. A Maria Isabele também está fazendo um falco no grupo para a tia, tá? Maria Isabele. Bom dia para o Alassi. Oi, Alassi. Tudo bem? E um bom dia para a minha Ana Stéia. Né, Ana Stéia? Que a tia está amando, viu, as suas atividades, tá certo? Parabéns, viu? Crianças, hoje a tia Cleide vai falar sobre um alimento bem conhecido também nas festas juninas, tá certo? Porque o mês de junho, ele é comemorado um mês muito divertido. Um mês que tem bastante festa, certo? Pergunta para a mamãe, o que é comemorado no mês de junho? No mês de junho, eles são comemorados, né? Os três santos católicos, que são o Santo Antônio, que já passou. O São João também, que já passou, que foi ontem, dia 24. E no dia 29, que vai chegar, que vai ser o dia de São Pedro, tá certo? Então, crianças, a tia também ontem falou para vocês, mostrou o chapéu, não foi? Que o chapéu de palha, ele é um dos coringas bem procurado na festa junina, que ele sempre vai decorar bastante as decorações, né? Todo mundo utiliza. E hoje, ó, a tia vai falar sobre o quê? Sobre o milho, certo? Quem já comeu milho? Aí a tia adora, né? Ó, com o milho, a mamãe ou a vovó pode fazer outras comidas, sabia? Com o milho, a gente pode fazer o quê? Pode fazer uma canjica. O que é uma canjica? É um mingau, bem cremoso, certo? Uma delícia. Que ele é feito de quê? Ele é feito do milho. E também tem outro alimento, também junino, que é feito do milho. Esse é mais difícil de fazer, que é a pomonha, certo? A mamãe pode pegar o milho, a vovó pode ralar, passar no liquidificador, faz uma papo bem grossa e amarra na palha do milho, né? Que a palha do milho é essa verdinha aqui, ó. Aí bota pra cozinhar, aí ele transforma em uma pomonha. Fica também tipo um bolinho, certo? Muito gostoso, tá bom? Alguém já comeu milho? Nós podemos comer o milho cozido, o assado. O cozido é mais gostoso, né? Às vezes, assim, quando a gente tá na nossa casa, sempre passa um homem vendendo. Não sei se na casa de vocês passa, certo? Mas quando passar, pede a mamãe pra comprar o milho pra vocês conhecerem, pra vocês comerem, pra ver como é gostoso, tá certo? Então, o milho também, ele é um dos símbolos, né, da festa junina, tá certo? Criança, não esqueça. A tia trouxe isso aqui na figura. E a tia Cleide também trouxe aqui, ó. De verdade, né, o milho aqui, ó. Pra vocês conhecerem melhor, tá certo? Porque a tia gosta de mostrar, né, é pra vocês saberem, perguntar o que é o milho. Você for no mercantil, que você vê esse aqui lá no mercantil, a tia vai falar pra sua mãe saber que o nome desse produto é um milho, tá certo? Crianças, outro fruto também, que também faz parte lá das comidas, né, das comidas deliciosas junina, é a maçã. Vocês sabiam, né? Só que lá na quadrilha as pessoas falam, chamam, né, como maçã do amor. O que é isso, tia? Maçã do amor. É uma maçã que ela vem com o mel, com o mel de açúcar, né, e esse mel ele é vermelho, tá certo? E a gente sempre devemos comer maçã. Por quê? Porque a maçã, ela contém fibra e vitamina C. Não é só a laranja que tem vitamina C, não. A maçã também tem. E uma coisa importante que a tia ficou sabendo, que a maçã, se você comer bastante maçã, ela vai ajudar a você não ficar gritado, sabia? Então, pra você não ficar gritado, você precisa comer muita maçã, tomar muito chupo de laranja também, tá certo? Então, a tia Cleide hoje falou pra vocês sobre o milho e sobre a maçã. Por que a tia falou só do milho e da maçã? Porque o milho, a gente faz outras comidas típicas que são vendidas nas festas juninas. E a maçã também, certo? Como se chama maçã, vendidas lá para as festas juninas, chama maçã do amor, tá certo? Então, a tia Cleide vai pedir aí pra mamãe fazer o que com vocês? O que é que a mamãe vai fazer? A mamãe não pode se chatear, né? Ah, tia Ana, eu só falei pesquisa, pesquisa. Mas é a única maneira melhor da gente interagir, né? É confeccionando um mural, cartaz, né? Então, peça a mamãe pra procurar com vocês aí figuras de comidas típicas, tá certo? Faz um mural pra tia, inclusive o milho, tá bom? Com canjica, com monha, ver se a mamãe vai encontrar uma maçã do amor também. Aí eu peço a mamãe pra registrar esse momento, envia pro grupo da escola, tá certo? A tia vê que vocês estão realizando as atividades, tá bom, gente? A tia Cleide fica muito feliz quando ela tá em casa, que vai dar uma olhadinha no grupo, que tem que eles resistem aquelas atividades. Isso é muito gratificante. Por quê? Porque a gente sabe, né, que os pais aí na casa de vocês, eles estão ali junto com a gente trabalhando, né? Ajudando vocês aí, ó, a complementar essa nossa aula. A tia Cleide aqui e os pais de vocês em casa ajudando. Isso é muito importante, tá, crianças? Pois um beijo e até amanhã.